Eu acho que eu já era escritor quando moleque de pé descalço em livramento, eu corria pelas ruas da cidade para conhecer tudo, para saber tudo o que estava acontecendo. Eu sempre fui muito exibidinho, tinha festa cívica e estava eu lá embaixo da bandeira declamando poesias. Ele não é só um escritor, ele é a literatura. Ele vivencia a narrativa literária de uma maneira que ele consegue galvanizar o público jovem, inclusive as crianças.